Sustentabilidade, tendências e inovações. É se baseando nisso que os alunos do Senai Espaço da Moda se prepararam para mostrar seus novos talentos amanhã na Fevest. O projeto Novos Talentos Senai Espaço da Moda completou sua quarta edição este ano. O tema da vez veio carregado de tecnologia, praticidade, versatilidade e projetos baseados no futuro da moda. Um futuro não tão distante assim. Esse ano a gente tem um tema interessantíssimo que fala do futuro da moda. Então os alunos foram instigados e desafiados a pensar de que forma a moda vai se projetar para o futuro. Será que ela vai somente cuidar do que é belo, do que é interessante, do que é estético? E a gente viu que os alunos pensaram e projetaram ideias incríveis que falam de saúde, que falam de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade. Então é um projeto muito interessante que vai mexer um pouco com a cabeça da gente. Este ano foram ao todo 20 looks projetados, sendo que quatro deles já estão em Brasília, selecionados para a Olimpíada do Conhecimento, em um espaço exclusivo de moda. Outros três deles participaram de uma votação popular e de um júri, e vão estar na abertura da feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima, a FEVEST, que se inicia amanhã, dia 4 de julho. A FEVEST é um calendário importante porque marca esse projeto que já faz parte do calendário da escola e de Friburgo, onde a gente envelopa a escola com esses projetos. Então, assim, o momento onde o aluno se transforma no protagonista dessa história, né? É ele que é o personagem que mais importa dessa história, é a pessoa que se capacita e volta pra indústria com uma mão de obra capacitada e diferenciada. Foram cinco meses de muito trabalho, pesquisa, desenvolvimento e prática. Os três looks vencedores ganharam não só o toque de jovens e criativos alunos, mas também identidade, começando pelo Puzzle Fashion. Então, a nossa roupa foi inspirada em um cabra-cabeças, ou seja, as partes delas se separam. Você tem mais de um tipo de roupa em uma peça só, ainda mais em uma cidade que está passando por um período de transição de clima. Tudo pensado não só para a estética da vestimenta, mas principalmente para o conforto e a multi-utilidade da roupa. A tecnologia falou mais alto no corcelê criado em software e ganhou o nome de arquitetura fashion. A gente pensou na máquina 3D que a gente usou, né? Porque no futuro todo mundo vai poder fazer a sua peça em casa. Então a gente pensou nisso e tudo mais, a gente pensou nisso aqui, né? Pra dar uma coisa bem futurista, bem descolado mesmo. Essa que foi a nossa ideia e graças a Deus saiu do jeito que a gente queria. O laser também fez parte da técnica utilizada pelos alunos. A Flower Texture foi elaborada para levar versatilidade e conforto. A gente pensou um pouco no futuro também. A gente pensou em fazer um bóreo que tivesse uma inovação, algo diferente. E a gente fez as pétalas. Elas são cortadas a laser e são costuradas todas à mão. E ele é feito todo de neoprene. E você pode também fazer outros tipos, não só pensando nas pétalas como flores, mas você pode fazer diversos desenhos, você pode fazer diversas montagens, não só com pétalas. Apesar dos três vencedores apenas, a criatividade fez parte de todos os alunos que participaram do projeto. Roupas em 3D, a prova d'água e até mesmo com carregador de celular fizeram parte das peças elaboradas. Afinal, a tecnologia e praticidade estão cada dia mais presentes, não só no mundo da moda, como na rotina do friburguense. Roupas em 3D, a prova d'água e praticidade estão cada dia mais presentes.